Olá a você, eu sou o Rogério Paiva 5 e você está assistindo o segundo vídeo da série Coisas ruins que você deve fazer por amor. E nesse vídeo nós vamos falar então, não resolva os problemas do teu filho. Meu Deus, como assim? Isso mesmo, fiquem comigo até o final desse vídeo e você vai saber o que é. Antes disso, não se esquece de se inscrever nesse canal se você não está inscrito ainda e deixar teu comentário e teu like nesse vídeo aqui. Combinado? Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu cu. Então, que tal você não resolver todos os problemas do teu filho? É uma coisa ruim, mas que você decide fazer isso por amor dele. Meu Deus, como assim? Se você é o tipo do pai que é um pai helicóptero ou mãe helicóptero que está sempre atento com todas as necessidades dos filhos e não deixa nenhuma oportunidade passar. Por exemplo, teu filho esqueceu o trabalho dele em casa, na escola. Você sai desesperado para levar e entregar a ele. Ou então, ele esqueceu de levar o casaco e a sala dele tem ar-condicionado e o coitado vai ficar com frio. Você sai desesperado para levar o casaco dele então para a escola. E aí, isso vai desenvolvendo toda a história do teu filho. Você sendo aquele pai que sempre resolve todos os problemas do teu filho. Você é o filho que está ficando adulto e você é aquele que marca o médico para ele. Você também é a agenda do teu filho que lembra para ele qual é o dia do médico, que ele tem que ir ao médico. Você também é aquele pai que... Teu filho está adulto, mas é você que faz o imposto de renda do teu filho. Ou seja, você é um pai, você é uma mãe que considera o filho sempre aquela pessoa frágil, aquela pessoa necessitada. E você também quer se sentir útil, você se sente mal e se sente inútil. Deu teu filho e você então faz todas as coisas para o teu filho. Saiba que ter essa atitude, você está contribuindo para que teu filho seja alguém eternamente dependente de você. E aí, talvez para alguns pais isso é maravilhoso. O filho está dependendo de você e saiba que isso não é bom. Isso vai causar sérios problemas para o teu filho. Até mesmo a questão da autoestima dele de se considerar alguém incapaz em várias situações. E pode gerar no teu filho também ansiedade. Como assim? O que acontece é, uma pessoa que não sabe tomar decisões, não sabe resolver seus próprios problemas, porque sempre tem o pai ou tem a mãe que está resolvendo todos os seus problemas, torna alguém ansiosa. Porque quando ela se depara por situações complicadas em que ela precisa aprender e ter a capacidade de desenvolver, ela não tem isso porque papai e mamãe sempre estão fazendo essas coisas por ele. E isso gera grande ansiedade, gera nelas ansiedades e elas começam a fazer coisas irracionais. E isso não é bom para teu filho. Gera também nela a autoestima dela, a chance de ser lá embaixo é grande, porque ela se acha alguém incompetente. Ela não sabe fazer as coisas. Ela não sabe ir ao banco e resolver coisas, porque ela não foi, não lhe foi dada essa oportunidade de ela ter complicações e achar soluções. E até pode gerar nessa pessoa, no teu filho, dificuldade de conversar com as pessoas e resolver situações. Por exemplo, você está com a tua criança pequenininha e que tal permitir que ela vá lá no balcão e converse com o vendedor pedindo, ou perguntando, ou querendo saber o preço, ou até mesmo fazendo troco. Mas, claro, você como pai e como mãe, você acha que seu filho é sempre frágil e você vai o tempo todo intervindo nas situações e não dando oportunidade para que teu filho resolva os seus próprios problemas. O que você acha sobre os pais resolverem todos os problemas? Perguntei para ela o que ela acha dos pais resolverem todos os problemas do filho. Eu acho ruim, porque o filho já tem que aprender quando criança, fazer algumas coisas. Porque quando ele estiver adulto, ele não vai saber fazer as coisas, porque ele não aprendeu quando criança. Aí o adulto vai ficar fazendo tudo para ele e ele não aprende nada. Ele só vai, tipo assim, na tarefa de cada adulto, sempre ajuda ele, sempre diz as respostas. E o filho, ele vai escrevendo, sem aprender nada. E o pai só diz assim, faz essa conta aí e pronto, tá certa essa conta para você mostrar o que fez. Então, aí ele não aprende nada. Ele só diz a resposta e pronto. Aí por isso que quando ele estiver adulto, ele não vai saber de quase nada. Ok, obrigado. Quem falou com você foi Estéia, minha filha de 8 anos. Nada combinado, ela falou as ideias dela. E você, quais são as suas ideias? Deixa aqui embaixo nesse vídeo, escreve o que você pensa dessa temática. Aguarde seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Que tal você considerar isso e reverter esse quadro, permitindo que teu filho aprenda a desenvolver essas habilidades dele? Por exemplo, se ele perdeu o celular, não se importa. Permita que ele mesmo ache o seu próprio celular. Isso é coisa ruim? Sim, é ruim. Mas você faz isso por amor. Teu filho que já está na fase adulta, ele marcou o médico e perdeu o médico, não se preocupa. Que bom, deixa ele ficar sem o médico para ele aprender a ter a responsabilidade e correr atrás do seu próprio prejuízo. Que tal você considerar teu filho como alguém que tem capacidade e não apenas aquela pessoa que o tempo todo precisa de você e que você é útil. Você pode ser útil de outra forma, desaparecendo um pouco da vida do teu filho e permitindo que ele viva a vida dele, aprendendo a desenvolver. E claro, você ser um pai e mãe, helicóptero, que está sempre o tempo todo fazendo coisas para o teu filho, você vai ter, na maioria das vezes, conflitos no período da adolescência. Porque no período da adolescência, teu filho vai querer se soltar de você, ele vai querer quebrar esse vínculo e você vai se segurar porque você gosta que ele dependa de você e você gosta de ser útil na vida do teu filho. E aí, pode ser que teu filho, então, finalmente ceda a tua pressão e se torne eternamente dependendo de você. Podendo até mesmo, aos 40 anos, estar dentro de casa, morando com vocês, trazendo toda a prole dele também para morar dentro de casa, porque você quer ser útil para o seu filho, pobre, coitado, não sabe nem mesmo cuidar dos filhos dele, nem mesmo ter uma vida de autonomia. Porque talvez você, pai e mãe, o tempo todo, não permitiu que teu filho se desenvolvesse. Você sempre quis resolver todos os problemas dele. Portanto, eu alerto você, faça essa coisa ruim, mas é por amor do teu filho, porque você deseja que teu filho tenha autonomia, você deseja que teu filho se desenvolva, faça as coisas por si próprio, a madureza, você permite, então, que ele resolva seus problemas. Esqueceu o casaco? Não tem problema. Na próxima vez, você lembra do seu casaco. Ah, esqueceu o trabalho? Ache alguma solução sua própria. Ou seja, em vez de ser aquele pai que o tempo todo está atinado com o helicóptero e não permite que nada aconteça de errado no seu filho, você está sempre fazendo todas as coisas. Permita que teu filho viva a vida dele e também ache soluções para os problemas que são dele. E, claro, você vai considerar isso, deve ter o equilíbrio para considerar a idade e a maturidade dele. Mas é sempre bom considerar que em cada período da vida é possível você dar autonomia para o teu filho e permitir que ele resolva os problemas de cada período da vida dele, da fase dele. Fazendo assim, você estará ajudando o teu filho. É uma coisa ruim, mas é por amor que você faz isso. Que tal você considerar isso, então? Fazer uma coisa ruim, mas por amor. Se você gostou realmente desse vídeo, deixa teu comentário aqui embaixo e um like. E, claro, não se esquece também de compartilhar com outros pais essa ideia. E se você não concordou com o que eu falei, seja bem-vindo a esse canal. Deixe teu comentário aqui embaixo porque é importante a gente conversar e expor nossas ideias e até mesmo também discordar de outros e dar sugestões também. Vamos ter conversa de adultos, de pais, para nos ajudar mutuamente. Quer concordando ou não concordando? Seja bem-vindo a esse canal. Um grande abraço a você, pai e mãe, e vamos juntos cuidar dos nossos filhos para torná-los pessoas adultas, autônomas, confiantes, seguras de si. E isso a gente vai estar contribuindo, então, grandemente para a nossa sociedade. Um grande abraço para você e te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.